Sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui do canal de Olho na Fama. Arthur toma a primeira dose da vacina. Hoje à tarde, ele postou nos seus stories uma foto e explicou o porquê tomou. Família, felicidade gigantesca. Acabei de tomar a primeira dose da vacina, né, contra o maldito Covid. E, cara, tomei no Espaço Hall. Que galera sensacional, sério mesmo. Foi muito irado, foi engraçado até porque a galera abandonou o postinho lá pra poder tirar foto. Aí deu uma certa enrolada, mas, cara, que pessoal maravilhoso, velho. Mais uma história de Arthur Piccolo de Conduru. E eu cheguei no lugar e deu uma bagunçada. A galera queria a foto, queria conversar. É muito legal, cara. Eu tô amando o carinho do pessoal. Tô amando muito. Um beijo. Vamos lá, galera. Então, pra começo de conversa aí, pra quem tá falando algumas coisas. Eu sou licenciado. E também tenho, sim, o bacharel em Educação Física. Eu iniciei minha carreira na área da licenciatura. Então, na vertente pedagógica. Foi onde eu comecei nos projetos sociais. E também nas escolas que eu trabalhei. Na rede pública de ensino de Cachoeira e de Tapimirim. Beleza? Então, eu podia, sim, me vacinar hoje. Tô torcendo muito pra que chegue a vez de todos se vacinarem. Um beijo. Paz no coração. E calma, gente. Não é motivo de briga, não. Pelo amor de Deus. Deixe seu gostei para fortalecer o canal. E se inscreva para não perder nenhum conteúdo. Obrigada pela sua atenção. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho